E voltamos com mais gameplay de Sea of Stars. Já vamos começar essa gameplay aqui. Falando com a Tix. Sobre a nova história que a gente pegou, né? No episódio passado. E a história das irmãs. Rosa vamp... As três irmãs vêm antes da rosa vampírica? Vamos ver as três irmãs, vai. Dizem que, quando nascem gêmeos num solstício, o destino decide a sorte ao lançar uma moeda. A magia mata, nata deles, a magia mata, a magia nata deles seria incrivelmente potencializada, ou então corrompida a ponto de precisar ser contida para o bem maior. Ao longo de gerações, muitos guerreiros do solstício gêmeos realizaram grandes feitos, mas, apesar de seu imenso potencial, jamais ascenderam como deuses guardiões. A ascensão requer um do inverno e o outro do verão, mas almas afins não devem se separar por toda a eternidade. Num solstício de verão particularmente quente, a moeda do destino caiu em pé, e trigêmeas nasceram como indicaram os instintos da grande águia. Logo ficou claro que a moralidade das trigêmeas havia se dividido em três partes e que a magia nata delas se manifestaria de diferentes formas. Já que suas ações inevitavelmente as afastariam uma da outra, elas receberam nomes absurdamente parecidos. Moiara, Iomara e Romaya. Ah, a necromante. Moiara foi levada para a berça lunar, onde se tornou uma formidável guerreira do solstício e diretora da Academia Zenith. Sempre destemida, Moiara sacrificou a própria vida enquanto liderava a batalha contra o residente do conflito. Iomara era irmã neutra, mas conhecida como a bruxa do pântano Cantamelo. Ela vive em isolamento, prevendo o futuro distante com seus alertas enigmáticos sobre grandes acontecimentos e perigos iminentes que podem ou não se concretizar. Aos cinco anos, ela previu corretamente que Flashmancer partiria se o residente do conflito fosse derrotado e que isso custaria a vida de Moiara. Apesar de seu imenso poder, ela se mantém imparcial em todos os conflitos. Enquanto isso, Romaya dedicou cada instante de sua vida ao estudo dos métodos conhecidos do Flashmancer e desenvolveu suas próprias artes proibidas. Graças à sua compreensão da magia do sangue, ela se tornou a primeira necromante e descobriu um meio de aprisionar almas em objetos. Uma notável invenção delas são velas que nunca se apagam, com a chama verde característica de Romaya. As três irmãs que seguiram caminhos completamente diferentes suscitam muitas reflexões sobre as escolhas que fazemos na vida. Viver com bravura e altruísmo como Moiara, além de aceitar uma morte prematura enquanto luta por uma causa nobre, ou levaram uma vida tranquila e solitária como Iomara, renunciando à ambição em favor da segurança, mas jamais descobrindo sua verdadeira identidade. Ou talvez se entregar aos próprios caprichos como Romaya, com absoluta confiança de que escapará do merecido castigo por sua perversidade. A história das três irmãs seria mesmo um truque do destino ou seria um jogo entre deuses desconhecidos? Ou ainda seria possível que, na nossa busca por significado, estamos apenas atribuindo profecias ao mero acaso? Talvez seja melhor nunca sabermos. Fim. Gostei, mano. História boa. Vamos dar aquele save maroto aqui. Vamos dormir. Próximo episódio a gente lê a outra história. Vamos lá. Parece que chegamos aqui. Pra cá não tem como entrar. Vamos ver os peixes que tem aqui nesse local. Olha! Tem peixes novos. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Uma lagosta. Um peixe com formato de pinto. Isso aqui parece uma piranha, não parece? Piranha é? Piranha é fluorescente. Vou pescar o peixe com formato de pinto. Ô, desgraçado. Aê! Nossa! Carpa solar. Acho que eu já pesquei tudo, né? Beleza. Será que tem algum baú pra pegar aqui? Acho que não tem nada aqui, né? O que é que tem pra cá? Bosque sagrado. É aqui que a gente tinha que vir, não é? Mas tem uma... Tem uma caverna aqui. Pico do... Ah! O velho mandou a gente ficar... Opa! O que é isso? Sei lá, parece um prisma gigante. Beleza. O velho mandou a gente ficar longe do pico do tormento. Não era pra chegar aqui agora. Vamos lá. O que é que tem aqui embaixo? Tem um buraco aqui, né? Provavelmente a gente vai mergulhar aqui quando pegar a habilidade de respirar embaixo d'água, né? Opa! Esses pássaros são bem fortinhos, né? Vou bater com o gordinho, vamos lá. Agora eu vou usar o... O bônus e vou cancelar ele. Aê! Porradão em área e... Tomou um danão na fuça, maluco. Vou cancelar ele de novo. Cancela o Twitter do pássaro. Pronto. Eu quero baús... Itens... Eu quero encontrar baús... Parece que pra cá não tem nada não. Ah, vamos pra cá. Opa! Opa! Adaga de coral. Manufaturada por artesãos do Kari. Pô, eu gosto do fato da gente poder trocar o personagem no combate. E se adequar o dano que o inimigo precisa receber. Isso é tão legal. Vamos lá. Vou usar um Big Bang Attack com força total aqui. Meu amigo. Sobrou nada dos bichos. Te dizer que a gente tá fuerte. Ah, já sei como é que faz isso aqui. Tá, peraí. É. Conseguimos. Mas aquele lado ali... Agora já era. Não dá mais pra voltar, não. Ih, eu bati no passarinho. Não sei se vocês viram. Eu bati no passarinho. Trigou o... O bicho aqui. Tá. A nossa querida... Tem que usar o Lumerang aqui. Senão a gente vai tomar dano. Meu... Ah, mano. Eu sou muito burro, cara. Eu dei muito mole agora, cara. Com o Lumerang. Agora já era. Beleza. Um deles vai dar pouquíssimo dano. Ainda assim, a chance de matar a gente é alta. Aquele ali vai matar a gente. Matou um. Filho da mãe. Meu amigo. Ai, eu vou morrer. Deixa eu me curar. Até o Zéu nascer. Nascer não, né? Reviver. Pacada nas costas. Caramba. Beleza. Combo. Beleza. Ah, tem um baú aqui embaixo. Eu ainda não sei pra que que usa esses boots e os arco-íris, né? Provavelmente é pra... Pra gente usar lá naquele ancião lá. Cara, vamos vir aqui. Mas tem que pegar item ali. Ah lá. Falta uma habilidade ali, galera. Vamos voltar. Sempre acontece isso, né? Tem que ser rápido. Fazer a luzinha ali. E ir rápido pro lugar que tem habilidade. Aê. Eu não tinha pego, mano. Quase que eu fui embora sem pegar o troço mais importante do jogo. Blumerangue. Vai tomar um Big Bang Ataque. Meu amigo. Tem vida pra cacete esse sapo, cara. Serai aprendeu faca lunar. Pô, a Serai deve ser filha de uma dessas feiticeiras, não é? Da história principal. No caso da história das irmãs, né? Ela deve ser filha da guerreira. Ou filha da que fica lá no pântano. Tendo as visões. Ela tem poderes parecidos com... A da necromante. Ou ela entendia muito bem da magia, né? Ah, tá. Tem alguma coisa pra cá. Minério de safira. Tô uma parada. Não, ninguém precisa se curar, não. Concha. Só pode ser esse o altar. Então é só pôr a concha aqui e... Olha só. Deu certo. Posso sentir a magia. Ganhou concha mágica. Agora você pode explorar passagens subaquáticas ao entrar em relê moinhos. Vamos tentar isso. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Pedacinho de camarãozinho. Outro camarãozinho. O que tem pra cá? Olha lá. Olha lá. Tem uma... Uma estátua de um... De um bicho alemão. Não sei se dá pra subir. Vamos só ir embora. Fazer uma comida aqui. Vamos fazer essa daqui. Eu ia fazer outra. Não, peraí. Tem que fazer de ressuscitar, né? Tem que fazer o papilote. Já fiz cebola. Vamos ter que conseguir cebola pra fazer o papilote. Conseguimos. Conseguimos. Conseguimos... Desbloquear o poder do redemoinho. E agora? Ahn... Ahn... Ok. Vou falar com o velho primeiro. E aí, idoso? Obrigado por honrarem nossa tradição. Agora podem visitar o vilarejo do carro e sempre que quiserem. Quando estiverem prontos, mergulhem no redemoinho. Ok. O velho já até sabe. Vambora. Bem-vindos ao vilarejo do carro, aventureiros. Faz muito tempo que não recebemos visitantes. Muito prazer. Estamos procurando o oráculo das marés. Ah, foi o que eu pensei. O templo fica ao norte daqui. É lá que o oráculo se encontra. Ele certamente está à sua espera. É. Se é um oráculo, né? Alguns do Kari preferem passar a maior parte do tempo no recinto interno. Na nossa tribo, aprendemos a não nos ofender com esse comportamento e a respeitar a liberdade de cada membro da comunidade de interagir com os outros na medida que desejar. Esse lugar me manda pra onde? O que isso aqui faz? O que isso aqui faz? Ó, uma criancinha. Vocês são guerreiros do solstício, né? O nevoeiro ancião existe mesmo? Pode crer. Sabe uma coisa que eu gosto em jogos de RPG, galera? A questão da fantasia, né? Eu queria muito que o nosso personagem tivesse amigos igual essa criancinha aqui, ó. De outra raça. Acho que não sei se é Dragon Quest 2. Acho que é Breath of Fire 2. O seu melhor amigo é um cachorro. Eu adorava essas paradas em jogos de fantasia. Era bem legal. Eles meio que não fazem, né? Quando o jogo é no espaço, você não pode ser um alienígena. Você é sempre humano. Eu adoraria viajar pelo mundo com meu filho, mas também queremos ter nossa própria loja. A gente pensou em se mudar pra Brisk, mas lá tem muitas concorrências. Não teríamos a menor chance. Mirti? Hum, parece bem interessante. Vamos arrumar nossas coisas agora mesmo. Valeu. Não deixe de nos visitar. Ô, louco. Ô, uma comerciante nova vai pra Brisk? Pra Mirti? O que tem cá pra baixo? Hum, tem mais um redemoinho. Depois eu vejo pra onde é que vai aqui. Ah lá! O pessoal tá aqui. Os caras tão aqui tocando. Achei que ia ser difícil entender as regras da roda. Ah, tem que jogar a roda agora, né? Vamos jogar um campeonato, né? Pra gente ganhar dele um bicho novo. Beleza. Assassino e mago. Cavaleiro. E caçador. Vai ser difícil, hein? Não sou dos melhores que isso aqui. Isso aqui fica. Isso aqui fica. Isso fica. Isso fica. Hum, deu pra farmar bastante coisa no começo. Já tomou dano. Fica martelo. Fica isso aqui. Fica isso aqui também. Fica também. Droga. Fica, fica. 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 Beleza. A muralha vai ficar bem alta. Ih! Fica, fica, fica. Nossa. Vai tomar 3 de dano na fuça. Por quê? Ele conseguiu dar dano na minha muralha? Acho que o mago tem essa habilidade, né? De ignorar a muralha. Trava, trava, trava. Trava. Ah! Provavelmente o arqueiro tem a mesma habilidade do... Do mago ou parecida, né? Trava, trava. 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 É, o arqueiro ignora a muralha também. Ahn, trava, trava. Trava. Meu amigo. Quase lá. Ahn... Trava, 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 trava. Trava. Meu. O jogo não quer. Vamos erguer um muralhão. Qualquer um que atacar mata ali, né? Você, você, você. Você. Morreu. A gente só... Não, na verdade a gente evoluiu, né? O caçador tem dano pra finalizar. É uma boa tentar. Putz, me envenenou. Filho da mãe. Vai ter que ser o caçador, galera. Caramba, só veio coisa ruim, mano. Eu vou perder. Vamos lá. Será? Será? Ah, não. Filho de uma égua. Vamos de novo. Simbora, galera. Eu tô aqui há uma hora já. Perdendo pra esse cara. E eu não tô conseguindo avançar de jeito nenhum, cara. É ridículo. É assassino que ignora a muralha. É mago que dá dois ataques. Uma coisa mais insana do que a outra. Já que a gente tá com dois DPS, o negócio é tentar acertar o cara mais rápido agora. Upar um personagem de nível logo. E tentar dar um dano forte no inimigo. Meu amigo. O cara fez muralha e atacou. Cara, é insano, cara. O cara faz muralha e ataca ao mesmo tempo. Como é que ganha isso aqui? Enquanto isso, eu sou sabotado. Eu não consigo atacar. Eu sequer consigo farmar o dano com o mago. Olha isso, cara. Olha o cara de lá. Dois verdes. Eu não consigo nada pra dar dano. O mago vai me atacar duas vezes. Eu não vou nem acertar dano no cara. Não vai nem triscar a muralha. Puta merda, cara. Já tô com cinco de vida já. Vou tentar acertar o desgraçado com o meu maguinho. Ele fez mais muralha. Vamos tentar dar um dano super alto aqui. O máximo que a gente conseguir. Quase, hein? Vamos lá. Se a gente atacar antes do maguinho dele, a gente ganha. Se o maguinho dele atacar antes do nosso, ele ganha também. Aí é fogo, hein? Ou a gente ganha isso aqui, hein? Eu ganhei. Ou deu empate? Ah, mano. Não acredito, galera. Cara, na moral. Foda-se. Eu vou dar isso aqui como vitória, tá? Foda-se. E vamos continuar nossa história. Porque eu tô aqui há uma hora já. Sim, bora. Um quarto? Vamos ver como é que é o quarto desse lugar aqui. Ah lá. É bem legal o quarto desse lugar aqui, ó. O oráculo das marés. Tomara que ele nos ajude. Tem um... Um redemburrinho no meio do quarto. Que viagem. A concha é tão linda. Eu não vou ler nada da mulher ainda, não. Da personagem. Só no próximo episódio a gente vai ler a próxima história da rosa vampira. Beleza. Vambora. Esse inimigo do desafio ali era muito difícil, cara. Toda casa do Carre tem recinto interno, blá blá blá. Vamos dar uma olhada. Ah. Armadura do Carre. Ah, já tô equipado com... Vamos lá. Cajado. Vamos vender umas pérolas... Umas joias aqui, né? Dá pra vender as adagas cintilantes. Tem umas armas que ficam com preço tão baixo depois que a gente pega, né? Sopa de peixe. Comprar mais cebola. Comprar mais 20, vai. Cebola é pra ressuscitar aliado. Tem alguma coisa pra gente pegar aqui, olha. Nossa tribo vem do azul profundo, que fica embaixo do fundo do oceano. Quando éramos nômades aquáticos, já seguíamos a orientação do oráculo das marés. Estabelecendo acampamentos cada vez mais perto da superfície. Mas, como podem ver, acabamos chegando ao nosso destino. Depois que o vilarejo do Carre foi fundado, abandonamos nosso modo de vida nômade. Ah lá, mais uma história. Agora vamos voltar aqui. Tem um local pra gente olhar aqui embaixo. Olha. Lugar é esse, doido. Ao norte daqui fica temível montanha conhecida como o Pico do Tormento. Dizem que há muito tempo guerreiros do solstício selaram algo maligno dentro dela. O que me faz imaginar o que poderia ser tão terrível a ponto de tê-los feito fugir. É, agora fiquei com medo. Cê é doido. Cê é doido. Ué, o que que tem na casa do velho aqui? Desse cara aqui. O que que eu vim fazer aqui? Sim, bora. Sim, bora. Alguns de nós saibam usar um tridente com relativa eficiência. Não somos uma tribo de guerreiros. Ou melhor, não mais. Isso é o nosso templo, onde o oráculo das marés blá blá blá. Beleza, o oráculo tá aqui. Ah, olha só. Olá, aventureiros. Parabéns por terem achado o mercado de maravilhas da Mirna. Troquem seus búzios arco-íris aqui por recompensas exclusivas. Hum, você tem uma loja? É mercado de maravilhas. O vovô me deu um monte de itens e relíquias. Tudo disponível pra quem me ajudar a aumentar minha coleção de búzios arco-íris. Parece legal. Onde podemos achar isso? Por aí. Como são muitos procurados hoje em dia, os búzios arco-íris não são mais tão fáceis de achar. Fiquem de olho em áreas secretas. E algumas pessoas podem decidir dar um desses pra vocês. Você sabe muito pra alguém que é tão jovem. Negócios são um jogo de benefício mútuo e influência. Eu me informei bastante. Eu sei que vocês não vão resistir a um projeto de taverna ou de centro de pesca naquele povoado que fundaram. Ou quem sabe vocês prefiram itens épicos como relíquias? Vieram ao lugar certo, guerreiros do Sol X. Vieram? Viram? Benefício mútuo. Vocês trabalham pra mim e minha coleção de búzios arco-íris será inigualável. Ah, você tem ambição mesmo. A pergunta é, vocês têm búzios arco-íris? Rapaz, eu tenho um monte. Algo social, quatro. Algo útil, onze. Eu tenho vinte e cinco. Meu Deus do céu. Caramba! Centro de pesca, projeto de loja. Aê, mano. Pegamos um anel bom. Então é aqui que a gente troca os búziosinhos. Que a gente tá pegando desde o começo do jogo. Nós, Dokkares, temos um forte vínculo com a água que faz muito bem pra nossa pele sensível. Ela nos mantém calmos e serenos. Se passarmos tempo demais fora da água, uma sensação de ansiedade nos faz buscar desconforto de novo. Cada um de nós tem seu próprio limite. Alguns preferem ficar nos recintos internos e, o tempo todo, Fiquem à vontade pra usar os rendemoinhos e visitá-los. Mesmo que eles às vezes fiquem esquecidos, o pessoal mais sensível sente tanta necessidade de conversar quanto qualquer um. Ah, beleza. Tem gente que só quer conversar. Faz sentido ter NPCs sozinhos, então. Explicando coisas pra gente. A natureza deles é ficar sozinhos dentro dos recintos internos. Bom, o que tem pra cá? Pra cá não tem nada. Vamos falar com o oráculo. Como previsto, uma nova geração de guerreiros do solstício veio buscar orientação. As marés nunca mentem. Sou o oráculo das marés. Um dos três videntes. Bem-vindos. Obrigada por nos receber, oráculo. Buscamos um meio de chegar ao topo da ilha do Planalto. Direto ao ponto, não é? O monstro pelo qual procuram um dia dizimou uma tropa numerosa da sua ordem. E agora parece que só restam vocês dois. Mesmo assim, desejam ir ao antigo castelo do Flashmancer? Sim, custe o que custar. Então devemos tratar essa audiência com muita seriedade. Aguardem um momento para que eu consulte as águas e vejo que o fluxo do tempo está disposto a revelar. Temos pressa. O residente do conflito pode despertar a qualquer momento. Pode nos levar à ilha do Planalto ou não. Vejo que aquela que não pertence entre nós deseja se manifestar. Não cabe a um vidente oferecer auxílio direto, mas apenas dar conselhos. Posso presumir que compreende que não haverá profecia para você, jovem estrangeira. Eu... Sim, é claro. Pois muito bem. Cozinheiro guerreiro, aproxime-se. Ei, é exatamente o que... Aproxime-se. Há um grande feito que você pode ser capaz de realizar, mas só lhe será revelado quando for tarde demais para agir. Tá tudo bem. Quando chegar o momento, exija um frasco de... Tempo ganho. Frasco de tempo... Ganho. Entendi, obrigado. Crianças do solstício, aproxime-se. Não se mexam. Muito interessante. Mas a ordem desses eventos... É uma pena. Vocês foram diretos comigo, portanto farei o mesmo. Mas primeiro um desfecho. Vendo vocês agora como vindo os meus sonhos, eu sei que a vigília dos oráculos, Tokarres, está para acabar. Finalmente aqueles que aguardamos durante séculos chegaram. Essa cachoeira é a passagem de entrada para o maior mistério do nosso mundo. E cabe a vocês desvendá-lo. A torre de Antsudlo. Uma estrutura enigmática que esconde uma porta já fechada desde tempos imemoriais. Aguardando duas crianças do solstício com uma chance tênue, porém muito real de alterar o destino. Aguardando vocês. Pode crer. Eu sempre soube que Zayla e Valerie são especiais. Há mais uma coisa da qual tenho certeza. Dentre todos os possíveis resultados, não existe nenhum no qual vocês derrotam o residente do conflito em batalha. Mas tem que ter um jeito? O senhor não disse que poderíamos alterar o destino? Eu não faço as regras, criança. Você teve bastante tempo para confrontar a noite dentro de si mesmo. Seu potencial é imenso, mas você não estará preparado a tempo da grande batalha. Não importa o que aconteça na torre, não há nenhum resultado possível no qual vocês derrotam o residente do conflito. Mas nós temos que lutar. E de fato lutarão, mas a vitória não será de vocês. E você, monja lunar, com apenas uma simples faísca, você poderia ter sido aquela que cria caminhos na água. Enfim, restaura a união. Tão perto, porém tão longe. Infelizmente, parece que o problema gera a solução. Nós ainda queremos tentar. Não pode fazer nada para ajudar? Não tenho o poder de ajudá-los a chegar ao topo da ilha do Planalto. A solução está na torre que o senhor mencionou? Seja lá o que o destino lhes reservar, tudo que seja o certo é que seu próximo passo é além desta cachoeira. A misteriosa torre de Antsudlo os aguarda. Sobrevivem aos desafios e descubram o segredo que esteve à sua espera todo esse tempo. Boa sorte, guerreiros do solstício. Ok. Maluco, estamos no fundo do oceano. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Ah lá, um tubarão, mano. Aparentemente, peguei o item aqui. Nossa, vou ter que lutar contra esses bichos? Embaixo d'água, mano. Por que a nossa vida está mais baixa? Estranho, né? Ah, eu coloquei o anel que aumenta a vida do grupo. Defendi. O bicho vira um machadão, cara. Ah lá, virou um escudo agora. Vou meter bola de fogo. Panela surpresa. Vamos ver. Os bichos nem fraqueza tem, cara. Zero. Caralho, não consegui defender. Fez escudo. Olha isso. Olha isso, galera. Não dá dano, troço. Vamos tentar atacar uma bola de fogo nesse bicho. Toda hora fazendo escudo, mano. Vai morrer agora. Cara. Que bicho ignorante, né? Ignorantemente poderoso. Vai ter mais um aqui. Ah, não tem nenhum. Pensei que eu fosse ter atacado surpresa naquele lugar ali. Ih, peraí. Tem dois cavaleiros aqui. Ih, ei, 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 ei. Não tem nem como... Eu vou só atacar fogo neles, porque não tem como impedir o ataque. Ih. Olha isso. Clone. Caraca, mano. Vamos lá. Ok. 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 Caramba Mais fáceis do que o tubarão Eu diria O tubarão deu mais trabalho Essa é a torre, não é? Aquela que fica no fundo do oceano Quando a gente chega na ilha Eu pensei que a gente já estivesse dentro dela Ou próximo dela, mas não tá não Agora vai abrir Ah, a água sai Legal Bom, galera Ó, camarãozinho Eu vou encerrar por aqui, mano Obrigado por terem assistido No próximo episódio a gente faz essa torre aqui E vai descobrir o que o destino nos aguarda, né? Ui Maldito jogo de rodas, hein? Maldito